Eu estou akanda com você , eu estou akanda com o burgers O que tem aqui Ah дома você acha que eu abandono e eu nunca Você é? Você afeta de novo um bumbum cachorro? O que? Doze anos de masmorra. Eu também estou empolgado com essa comida. Um milhão de anos na masmorra.